E o nosso amor é mais linda O meu amor é que você é o seu aval E a minha nossa, minha nossa, assim você é marada Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero Felícia, beleza, assim você é marada Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero Hêm, se eu te quero, ai, приехando Fis sozinho, navio Oh, isso aí eu te quero Aità Forais mais linda Do que enquanto linda de rest As iê o seu aval Quina só ировada Eu te quero agora Do que seu aval Su 36 Obrigado.